Fala Guerreiros, tudo bem com vocês? Pra você que já estava com saudade da Uniprf, acompanhe tudo sobre o CFP 2021 aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e deixe o seu like e o seu comentário. Tamo junto, guerreiros! Fala pessoal que acompanha o nosso canal aqui no Instagram, PRF Underline Ensino. Após aí quase um mês, na verdade um pouquinho mais de um mês de inatividade aqui no canal, estamos de volta. Nossa, sei que vocês mandaram muitas mensagens, nós nem respondemos a maior parte. O canal realmente estava parado neste último mês, neste último mês rolou muita coisa, né? Rolou a própria prova da PRF, a galera está aí querendo saber, já está treinando na verdade para as próximas etafas. Tem TAF, exame psicológico e demais etapas do concurso. A gente estava sumido, mas agora oficialmente de volta no retorno para movimentar o nosso canal aqui, PRF Underline Ensino. A gente justifica, né pessoal? Tivemos a questão da transição desde o Ministério da Justiça até aqui na PRF e UNIPRF. Agora que já foi feita toda essa transação, toda essa gestão alterada aqui, a gente está de volta então no canal sem muitas novidades. Ou melhor, vamos falar a verdade, é com muita novidade sim, tá? Eu vou começar trazendo a primeira delas. Eu vou ali na ponta falar com o meu amigo Ricardo de Paula. Você já deve conhecer o Ricardo já de outras transmissões, né? Eu costumo dizer que é o De Paula fake, mas enfim, ele tem outra história para contar. Então eu vou começar trocando uma breve, um bate-papo com ele. A gente está mantendo aqui esse distanciamento. Eu daqui, De Paula Dali, a gente mantendo todo esse distanciamento para a melhor compreensão de vocês e falar De Paula. O que você está fazendo aqui nesse canal? Salve, meu xará, Matheus. Salve, pessoal, satisfação. Bom, primeiro dizer que a UNIPRF recebeu um reforço. Eu já estava trabalhando aqui na UNI, mas estava trabalhando numa outra área, na área de avaliação. E agora com a reformulação da gestão da UNI, eu já vinha realizando, eu já trabalhava em São Paulo com a comunicação social. Eu e o meu xará, Matheus de Paula, agora somos o time de comunicação institucional da UNIPRF. Então vocês vão ver, como já de costume, o Matheus, que sempre aparece nas transmissões, mas agora eu passo a figurar um pouco mais. Ano passado até, em retrasado, estive no CFD, apareciam algumas transmissões, mas agora a gente começa a dividir um pouco. Lógico, o Matheus ainda é o principal personagem aqui, eu sou quase um coadjuvante aqui dos bastidores, apareço de vez em quando. Mas essa é a novidade, que além do Matheus, o De Paula fake é ele, eu sou mais antigo. Então, além do De Paula fake, que é o Matheus, o De Paula verdadeiro estará entre vós durante esse período aí. Volta para ele lá. Muito bom manter a humildade do antigão, gostei dessa. Pessoal, eu trouxe mais pessoal para conversar aqui. Vocês sabem, eu sei também, que o CFP 2021 é uma incógnita ainda para muita gente que está na dúvida do que vai acontecer, do que não vai acontecer. E nada melhor do que isso, do que trazer dois dos principais nomes do CFP 2021 para trocar essa ideia com a gente. Hoje, então, eu vou trocar a ideia aqui com o Diego Brandão e com o Camarinha, que cada um representa aqui suas áreas, suas coordenações dentro da Uniprf. Mas, se tratando de CFP, fazemos parte de um time só. O time CFP 2021, time Uniprf. Vamos começar esse bate-papo com o Camarinha. Camarinha, o que tem aí de novidade pedagógica para esse CFP 2021, meu amigo? Boa noite, De Paula. Primeiro, eu vou te dizer que, em que pese as transmissões tenham dado um tempo, ou tenham encerrado por um determinado momento, elas, na verdade, o nosso planejamento aqui, o nosso trabalho, ele não parou. Então, nós estamos a todo vapor trabalhando e se espera de novidade, realmente, uma readequação pedagógica, uma pegada nesse CFP muito mais prática. Nós estamos reestruturando algumas disciplinas, alguns eixos temáticos para trazer a integralidade do policial, para trazer para o aluno a efetividade da atividade policial. A ideia é que esse aluno saia do curso de formação preparado, obviamente, para executar as atividades do PRF, e essa pegada é muito mais prática, ela é muito mais dinâmica do que as edições anteriores. Então, é isso que vocês podem esperar para 2021. A gente pode dizer que, na verdade, é uma natural evolução que vem acontecendo a cada CFP, né? Do CFP 2019 para 2020, a gente vem fazendo modificações, sempre aperfeiçoando o nosso modelo de ensino, e o mesmo é o que acontecerá agora com o CFP 2021. É isso mesmo, Camarino? Exatamente. É sempre um aperfeiçoamento. A gente vai analisando todas as edições anteriores, vendo os pontos em que podemos melhorar, e estamos trabalhando para a melhora para as próximas edições. Então, é isso que vocês esperam. Show de bola. Falando agora um pouquinho com o Diego. Diego, também eu sei que você tem novidades para trazer para o pessoal que está aí no CFP 2021, meu amigo. O que você conta de novo para o pessoal que está nos assistindo agora, ao vivo? É isso aí, Matheus. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Realmente é muita novidade. Nós temos, principalmente, turnos. Nós vamos formar seis núcleos. Teremos aqui, como vocês já estão acostumados, os Alfas, os Bravos, os Charles, teremos Deltas, Ecos e Fox também. Então, vai crescer muito essa família PRF aí. E nós temos turnos. Então, teremos tudo funcionando. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, em horários que só você vindo aqui para você ver como é que vai ser o funcionamento. Mas pode ter certeza, vai ser muito dinâmico o tempo todo, vai ter gente, vai ter os candidatos que estarão aqui na Uniprf. E não só na Uniprf, em outros espaços que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, executando o CFP. Diego, você falou, então, de trabalhar aqui manhã, tarde, noite, madrugada, mas não vai ser puxado só na questão do horário também, não. A gente vai ter também aulas a mais nos finais de semana. Como é que é isso aí? Eu acho que não teremos finais de semana, na verdade. Então, pode contar que você, você que é candidato, que você vai vir aqui para a Uniprf, você vai estar aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo aqui, durante todo o dia, durante toda a noite, fazendo o CFP. É isso aí, pessoal. A coisa é puxada mesmo. Finalizando aqui, Diego, muita pergunta. Duração do CFP? 12, 14, 16, 20 semanas? Afinal de contas, que modelo a gente tem desenhado hoje? Qual, aproximadamente, é o número de semanas, já que a gente vai ter que ter o aluno aqui mais tempo? A gente já tem esse desenho? Ou ainda esse desenho? Tem alguma coisa programada? O que você pode dizer sobre isso? Bom, a gente está tentando fazer com o CFP que você consiga passar o Natal em casa. Isso é uma questão que a gente vai tentar resolver. Então, nós estamos gerando ali entre 12 e 13 semanas, mas o tempo correto do início do CFP ao fim do CFP, a gente vai ter um edital mais à frente para falar sobre isso, mas ele vai gerar ali entre 12 e 13 semanas. A gente comprimiu ele um pouquinho nesse tempo, mas a gente vai esticar ele um pouquinho no tempo. É por isso que a gente vai ter aula à noite e de madrugada. Beleza, Diego. Obrigadão. Então, por isso a gente lembra, pessoal, a gente mantém informações oficiais. Ou é aqui no nosso canal, PRF Underline Ensino, que são informações, a fonte vem direto aqui da PRF, para você, futuro aluno aqui do CFP ou da própria banca, do próprio site da Sebrasp, onde tem também as publicações dos nossos editais oficiais. Obrigado, Diego. Valeu. Agora, para fechar, uma última novidade que a gente tem para esse CFP, que pouca gente sabe. A gente vai ter uma expansão do nosso campus da UniPRF. Afinal de contas, agora serão quantos alunos agora previstos, Diego, para esse CFP? Até 1.800 alunos. A intenção, nós temos 1.500 vagas garantidas e nós temos sempre aquele público subjúdice, nós temos alguns candidatos que vêm de outros concursos. Então, a nossa previsão é que chegue até 1.800 candidatos. Então, dentro disso, 1.800 candidatos dentro da nossa UniPRF, a gente está preparando, então, de fato, o maior CFP da nossa história e, por isso, a gente precisa de uma expansão de espaço. Para falar sobre isso, vou falar sobre o Campus 2 com meu amigo de volta, De Paula. De Paula, então, o que a gente pode falar dessa expansão da UniPRF, novo espaço para os alunos que realizaram o CFP? A gente tem uma novidade, que é o aumento ou a expansão da UniPRF para o Campus 2, que é o que a gente já está chamando aqui, o novo espaço da UniPRF. A gente tem, para quem fez o CFP aqui em 19 e 20, a gente já teve a disciplina de condição veicular ocorrendo durante algum período no cartódromo do Sapiens Park, que fica aqui na entrada do bairro de Canasvieiras, uma instalação de cartódromo de nível internacional. Inclusive, essa pista desse cartódromo foi desenhada por ninguém menos do que Felipe Massa, com o Lucas de Grassi e pitacos de Mikael Schumacher. Então, quem vier agora aqui para o nosso curso de formação vai fazer as aulas de condição veicular numa pista com o dedo do heptacampeão Mikael Schumacher. É uma oportunidade única, é um cartódromo com a pista larga, a gente vai usar para as dinâmicas de condição veicular policial e para outras disciplinas, porque é uma área muito grande, uma área aberta, que a gente pode empregar uma série de outras práticas policiais, de simulações. Então, esse é o nosso Campus 2, anteriormente conhecido como o cartódromo do Sapiens Park. Quem tiver aí com o dedo rápido, quiser ir lá no navegador e procurar ali no mapa aéreo, visualizar essa área, é o cartódromo que tem aqui perto da UniPRF. Tudo isso vai compor o nosso Campus 2, vai ser a segunda unidade de ensino da UniPRF, onde a gente vai desenvolver boa parte aqui da disciplina de condição veicular policial. Esse cartódromo vai ficar sendo gerido pela PRF pelos próximos cinco anos. Então, pessoal, vocês podem ver novidades, como eu disse, muita novidade nessa live de retorno. A gente volta, mas não sem trazer tão boas notícias aqui para vocês. Essa expansão, então, sendo tratada, a gente vai ter, então, Campus 1 e Campus 2 aqui da nossa UniPRF. E à frente disso, em um lugar ou outro, sempre, você vai ver um dos depaulas. Ou eu, ou meu amigo Ricardo. Então, para encerrar esta live, eu já vou passar a bola para ele, que está chegando agora em definitivo, encerrar esta live com estilo. Meu amigo, está contigo a bola? Fecha esta live para a gente. Valeu, irmão. Pessoal, nós esperamos vocês aqui. A gente vai voltar com esse canal do Instagram, cada vez com mais força, fazendo aquelas postagens que garantem a transparência e aquilo que vocês querem, que é informação quentinha, direto da fonte, da fonte oficial, sem intermediário, sem terceiros. É isso que os irmãos de Paula, como a gente já está sendo chamado aqui, garantem para você dentro desse canal. E toda a nossa equipe, a gente vai estar sempre trazendo alguém do time. e hoje vocês viram praticamente os dois grandes cabeças aqui de tudo que está sendo desenhado, o Camarinha e o Diego. E a gente vai trazendo mais gente que integra esse ecossistema do nosso CFP 2021. Meus amigos, um grande abraço. Obrigado por acompanharem, por estarem conosco aqui. E a gente se vê bem em breve. Grande abraço, pessoal.